Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Isolácio na Cozinha. Eu sou a Simone e a receita de hoje é um docinho maravilhoso. Nós vamos fazer um brigadeiro de milho. E você, já comeu brigadeiro de milho? Deixa aí para nós nos comentários. Se você está chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao canal Isolácio na Cozinha. Vamos lá fazer essa receitinha? Então, primeiro, eu tenho aqui dois milhos de espiga in natura, que eu debulhei. E cortei ele. Simone, eu não tenho milho. O que eu faço? Uso de lata sem água. Vou colocar aqui uma latinha de leite condensado. Raspa bem, gente. Deixe começar a tacar. Então, a gente precisa raspar bem para reaproveitar tudo. Feito isso, nós vamos bater. Misturou, agora vamos fazer o nosso brigadeiro. Agora, numa panela, vou colocar aqui uma colher de sopa de manteiga sem sal. Vamos esperar ela aqui derreter. Fogo baixo. Pode usar margarina? Pode usar margarina. Derreteu. Vou colocar aqui o líquido do meu brigadeiro. Nós vamos, agora, mexer até ele desgrudar da panela. Fogo baixo, viu, gente? Para não queimar. Começou a desgrudar da panela todinha, ó, do fundo, ó. Tá vendo aqui? Consegue ver? Ó. Vou puxar para esse lado, ó, para você ver. O nosso brigadeiro já está pronto. Nós vamos, agora, deixar esfriar e vamos modelar. Só agora que eu tenho um prato untado com um pouquinho de manteiga e eu vou colocar o meu brigadeiro para deixar esfriar, tá? Olha que delícia, gente. Olha isso. Olha. Vou deixar esfriar. E nós vamos modelar. Só aí, agora, vou colocar um pouquinho de manteiga na minha mão. Vou pegar aqui um tantinho. Vamos enrolar, ó. Enrolar. Então, eu enrolei. Eu comprei esse açúcar colorido, mas se você quiser, você pode usar só o cristal. Também funciona, tá? E eu comprei também essas forminhas assim, ó. Tem formato de margaridinha. Mas isso aqui é opcional, né? Esse formato de margaridinha. E aí, você coloca o seu brigadeirinho aqui. E olha só, gente. Que belezura que ficou isso. Olha os nossos brigadeiros de milho. Se você, como eu, adora o milho, vai também amar essa receita. E vamos lá experimentar. Olha isso. Gente, que fantástico! Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima!